Música Saudações a todos e todas que acompanham essa terceira aula da nossa disciplina de territorialidades e identidades. O tema da aula de hoje é território e identidades. Relações Interéticas no Espírito Santo Português. Na aula anterior, na nossa segunda aula, a gente falou um pouco das diferentes formas de apropriação do espaço geográfico que compõe o Espírito Santo através das diversas formas sociocolutivas e culturais de trato com a terra, de trato com o meio ambiente, de reprodução da vida material e da vida cultural. Na aula de hoje, o nosso enfoque é para as relações, as diferentes formas de interação ética, social, entre os diferentes grupos que para cá vieram. Entre os que já aqui estavam, nomeadamente os nativos indígenas e os colonos, no primeiro momento, colono luso, luso brasileiro, que interagiram, interagiram, o melhor, com esses nativos que aqui estavam. Então, nosso objetivo é abordar as diferenças, as nuances entre essas modalidades de interação ética e social durante o processo de apropriação ou de ocupação territorial que ocorreu aqui, um pouco do qual a gente já falou, então, na aula anterior. E nessa aula, a gente vai focar especialmente nas formas de interação étnico e culturais, que foram desde as formas violentas, passando pelas formas de apulturação, até as formas de colaboração ou cooperação entre esses grupos. Olá pessoal, na nossa aula, a gente continuou fazendo a abordagem de como se processou o processo de aculturação a partir dos primeiros momentos da colonização e a gente vai trabalhar numa perspectiva de longo prazo, de longa duração, entendendo que esse processo de aculturação, ele inclui métodos diferenciados, como, por exemplo, a catequese, mas também inclui formas violentas de conquistar as populações nativas. Essas formas violentas, elas se desdobram através dos tempos e isso não fica restrito aos séculos aos séculos da colonização, mas também perpassa até o século XIX, até mesmo o século XX, de formas que nós vemos presentes hoje. Nós vivemos numa sociedade que ainda a violência cotidiana é muito presente, particularmente no estado do Espírito Santo e também nós vivenciamos ainda outras formas de violência que têm raiz na nossa história, como, por exemplo, o racismo e suas variadas maneiras de aflorar nas relações sociais dentro da sociedade brasileira. Então, se a gente puder retornar ao período em que a sociedade brasileira, a partir da colonização, ela começou o processo de miscigenação, a gente vai entender que, primeiro, houve uma tentativa de contato e conhecer o nativo e, logo depois, se tomou conhecimento de como viviam esses nativos, qual era a sua capacidade de resistência, qual era a sua capacidade de oferecer trabalho para os colonizadores e como eram também os seus sistemas culturais, as suas etnias. E, muitas vezes, se identificou, por exemplo, grupos que poderiam ser mais, digamos assim, facilmente conquistados pela violência ou pelo contato com os portugueses e outros que se tornariam inimigos e mesmo inimizades existentes dentro desses próprios grupos. Portanto, a gente, nesse processo de conquista do território, ele é o processo de conquista dessa população nativa que existia aqui e essa população nativa, então, ela vai ao longo da história sendo conformada, utilizada de diversas maneiras. O grande interesse em conquistar a população nativa era para transformá-los ou em escravos e aí, muitas vezes, a gente vai encontrar isso nos documentos como negros da terra ou peças da terra, mas, na historiografia do Espírito Santo, isso ainda não aparece. Então, quando se pensa em escravo no Espírito Santo, para os autores que vocês estão acostumados a ler, em geral, é relacionado ao escravo negro, mas até o século, ao final do século XVII, século XVIII, existia uma escravidão muito abundante, muito propalada aqui no Espírito Santo, de escravos índios. E a outra forma também de trabalho compulsório, ou seja, um trabalho forçado, era aquele trabalho exercido dentro daquelas reduções, dentro dos aldeamentos para onde os índios eram trazidos, então, retirados das suas zonas nativas, dos seus territórios de perambulação, eram trazidos para as aldeias e aí eles eram levados a fazer trabalhos forçados, seja trabalhos com os jesuítas, seja nas suas próprias aldeias ou seja trabalhos em momentos que eles eram levados para outras partes do território, outras partes em que eles ficavam durante meses prestando os trabalhos e sem remuneração. Então, essa é uma maneira de conquistar essas pessoas. Nós tivemos também as chamadas de guerras justas, porque desde o século XVI, e isso vai durar até mesmo o início do século XIX, nós vamos verificar a tentativa de catequização. A catequização e a colonização, elas andam juntas. A igreja e a coroa eram aliadas nesse processo. Então, o que nós vamos verificar é que a catequização, muitas vezes, era oferecida, ia ser oferecida entre aspas, porque naquele momento se pensava dessa maneira, como se o índio estivesse tendo a oportunidade de sair daquele estado selvagem e vir para o mundo civilizado. Então, é claro que isso era utilizado de uma maneira que o índio pudesse servir aos objetivos da colonização. E quando os grupos indígenas não se prestavam à catequização ou negavam absorver os conhecimentos da catequese e se incorporar à civilização do branco, eles eram, então, tratados como a guerra justa, era feita, chamada guerra justa, em que eles poderiam ser atacados e, nesse caso, eles seriam incorporados como escravos à colonização, às fazendas, às obras públicas e aos espaços civilizados. Então, essa é uma maneira onde a violência se expressa de uma maneira organizada, apesar de ter tido vozes contrárias. Muitas vezes, os próprios jesuítas foram contrários a isso, na medida em que eles defendiam que os índios poderiam ser aldeários, poderiam receber melhor ensinamentos cristãos e abandonarem seus hábitos, mas não deveriam ser escravizados, não deveriam ser propriedade de alguém. E defendiam, por outro lado, que os escravizados no Brasil deveriam ser trazidos da África, como foi acontecendo e, no Espírito Santo, esse processo se intensifica a partir do século XIX, com a expansão das fazendas de café, mas também, fora do Espírito Santo, já havia, nos séculos anteriores, uma maciça presença de escravos africanos no território brasileiro. Então, notem vocês que essa política de aldeamentos ou reduções significou, de certa maneira, ou serviu, de certa maneira, como um campo de treinamento, entre aspas, para enquadrar esses nativos a um tipo de vida, a um padrão social e produtivo que era europeu. Então, práticas e valores, como a questão da sedentarização, da agricultura, essa prática cotidiana, regrada da agricultura, a questão da monogamia, o sentimento de propriedade, a religião católica, claro, hábitos de vestimenta, enfim, de comportamento de um modo geral, todos esses valores e hábitos e comportamentos sociais, eles eram introduzidos neste campo de treinamento, neste campo de enquadramento social e cultural que eram os aldeamentos. Por outro lado, o próprio contato entre europeus e nativos do novo mundo ensejou um prejuízo biológico mesmo, existencial, para esses nativos. Eu estou dizendo aqui das doenças epidêmicas que viraram aqui, como a gripe, a peste nervônica, a varíola e outras doenças que o próprio contato dos indígenas sem defesas biológicas para essas doenças trazidas pelos europeus, sofreram. Então, é interessante pensar na epidemia, e aqui eu lanço mão na reflexão de um importante historiador ambiental, o Warren Dean, uma referência importante em história ambiental, ele trata as doenças, as epidemias, como uma espécie de arma biológica mesmo que ajudou grandemente ou fez com que a conquista europeia no novo mundo fosse, digamos assim, mais, tivesse um sucesso maior num tempo, num espaço de tempo menor do que em outros lugares do mundo. E ele, lidando com dados da época, ele afirma que essa população indígena, que estimava-se ser entre 3 e 5 milhões de habitantes no Brasil, ela nos primeiros 100 anos sofreu uma queda de cerca de 90%. Então, a partir desse dado, o Warren Dean considera essas doenças epidêmicas como verdadeira arma biológica, contribuindo para o processo de colonização. E o interessante é que a consequência desses processos interativos, tanto dos ordenamentos, quanto das guerras justas, quanto das epidemias, causou uma impressão, digamos assim, no colono luso-brasileiro, de que, no caso específico do Espírito Santo, as terras do interior, ou os sertões desse território, fossem grandes vazios demográficos. Uma vez que essa população é exterminada numa velocidade incrível, uma vez que essa população é retirada de seu habitat natural e confinada em aldeamentos, por exemplo, ou que essa população, pelo próprio nomadismo, pela própria estratégia de fuga desse contato com o português, vão se internar, digamos assim, nas florestas, não vão ser, essa população não vai ser, portanto, percebida o tempo todo. A representação espacial que o colono luso-brasileiro tem em alguns momentos, e isso perdura até pelo menos o século XIX, é que esses interiores são grandes porções de terras vazias a serem ocupadas, a serem colonizadas, portanto. Então, é uma percepção da época de vazio demográfico, mas também é uma representação agroespacial que se pode, que pode ter uma função ideológica, ou seja, conceber as terras como livre da ocupação humana, também é uma maneira de livrar ou de se sentir livre para dominar essas terras, para ocupar essas terras, independentemente da existência ou não de outros povos ali. Então, eu acho que um conceito importante que muitos autores dessa, disso que a gente está chamando de historiografia tradicional capixaba, ainda utilizam hoje, é esse conceito de vazio demográfico, que vocês vão ter a oportunidade de ler mais detidamente num dos textos de apoio que a gente indica na nossa bibliografia para esta aula, que é o texto da professora Vânia Maria, sobre chacinas e esse ideário dos vazios demográficos. Prestem atenção nesse texto, vale a pena. Bem, pessoal, é interessante notarmos uma mudança muito importante que pode ser observada nos discursos, nas fontes que vocês vão utilizar. A gente vai deixar um texto escrito para vocês com esses autores, o Warren Dean, a Vânia Maria Moreira, também no material que a gente está recomendando para que vocês assistam, uma mudança essencial no projeto da colonização dos portugueses, que perdura durante o período colonial e já no início do século XIX, nós vamos notarmos que já muda tanto a própria administração portuguesa, muda o antigo Conselho Ultramarino, por exemplo, já se torna o Ministério dos Negócios do Interior. Portanto, a colonização do Brasil, ela recebe agora uma conceituação de incremento dos negócios. Portugal já não está mais satisfazendo-se com aquilo que era explorado na faixa litorânea em alguns espaços do interior, como foi o caso da zona de mineração de Minas Gerais, que eram, na verdade, as áreas anteriormente situadas nos sertões da Capitania do Espírito Santo. Mas a partir de 1800, e vocês vão ver vários fatos importantes relacionados a essa mudança, e o principal deles é a própria vinda da família real portuguesa para viver no Brasil, no Rio de Janeiro. E vocês vão ver nesse momento que, de toda essa faixa, essa grande faixa litorânea que já estava bastante ocupada, a região onde hoje se situa o Espírito Santo era ainda praticamente intocada em sua natureza. A região ocupada ainda era litorânea e, na verdade, era menos de 10% de toda a área ocupada. Então, o Espírito Santo tem essa característica. A sua vegetação nativa, as suas florestas nativas, elas não foram derrubadas no período da colonização portuguesa, não foram também derrubadas no século 19, durante o Império Brasileiro. O Espírito Santo chegou em 1900, 1915, aproximadamente, com cerca de 85% da sua cobertura vegetal nativa, ainda preservada. Então, quando a gente ouve falar de vazios demográficos, a gente vai entender que é uma conceituação criada que vai dar legitimidade aqui às terras que foram... a conquista colonial não conseguiu derrubar as matas, não conseguiu transformar em plantation, em plantio de cana, de tabaco, de outros produtos para a economia de exportação, ela passou agora a ser incorporada. Essas terras passaram a ter o seu objetivo de colonização, de ocupação mais privilegiado, mais acelerado, porque havia já a intencionalidade de trazer novos grupos, como foi o caso dos açorianos, e mais para o meio do século 19, que começaram a chegar grupos de prussianos, de italianos e outros grupos europeus que vieram povoar o Espírito Santo. Bem, se ainda havia um grande território nativo, com a presença de ainda população indígena nesses territórios, muitas populações, muitos grupos tinham recebido, inclusive, terras em Seis Marias, terras que eram as terras das aldeias, terras que eram terras que tinham sido controladas pelos jesuítas, mas que foram sido doadas para os aldeamentos indígenas, e, além disso, também novas terras em que, tradicionalmente, os índios ocupavam. Então, essa ideia que a historiografia vai comprar de vazios demográficos, ela serve para legitimar uma expansão, uma expansão, por exemplo, na região do Rio Doce, região toda do Rio Doce, que começou a sua ocupação no início do século 19, com a presença de um fazendeiro, que era o João Francisco Calmon, e, a partir daí, essa ocupação ao longo do Rio Doce, ela vai ser objeto da criação de diretorias de índios, em que eram criados os estabelecimentos militares, com um diretor ali, com um grupo de soldados, em que eles tinham estratégias, por exemplo, para receber grupos de índios trazidos das matas, ali eles poderiam plantar roças de mandioca, de banana, etc. Ali eles poderiam, eles recebiam também dinheiro, já tinham contato com o comércio feito através do dinheiro, recebiam, por exemplo, aguardentes, ferramentas de metal, facões, machados, etc., que mostrariam que a vida do branco, a sedentarização e a forma de ocupação de terras do branco, em fazendas e, principalmente, produzindo para exportar, como foi o caso do açúcar e a produção de café, que começou logo depois, elas precisavam da mão de obra dos índios, tinham que, e quando os índios não se incorporassem, eles então, da mesma maneira, eles eram tratados como inimigos. E aí a guerra justa do Espírito Santo não vai acabar no restante do Brasil, a guerra justa acaba, mas no Espírito Santo, a gente vai ver que esse conceito ainda perdura, porque os índios ainda eram tratados com muita violência. Então, há uma contradição, porque se havia vazios demográficos, como é que aqueles locais onde se começou a implantar fazendas, como é que eles sofriam os ataques indígenas que não tinham sido colonizados? Então, mostra que havia ainda uma população que não estava, isso já no século XIX, até por volta de 1820, 1830, ainda haviam grupos que atacavam os colonos. Só que a partir daí, então, a maneira de ocupação do espaço, antes tido como vazio demográfico, foi na forma dos núcleos de colonização, que vocês já devem conhecer, nós temos várias cidades do Espírito Santo que surgiram dessa maneira, é o caso do Rio Novo do Sul, é o caso de Santa Tereza, Santa Leopoldina, várias outras cidades hoje conhecidas como cidades fundadas por italianos, por alemães, Santa Isabel, Domingos Martins, vários outros lugares que foram núcleos de colonização, ou seja, como não havia pessoas em número suficiente, como não havia brancos em número suficiente, brancos aí brasileiros e também portugueses, afinal de contas o Império Brasileiro era o Império da família real portuguesa. Então, os portugueses também eram muito bem-vindos. E, além de tudo, não havia também uma quantidade de fazendas e com mão de obra que pudesse se expandir para, finalmente, destinar essas terras a uma produção integrada ao nascente Império Brasileiro. Então, a colonização vai ser violenta porque ela avança mais uma vez sobre a população indígena e avança sobre o território nativo e ela também vai ser violenta no sentido de que ela não vai reconhecer a presença e os direitos da própria população mestiça. E aí nós estamos falando já de uma presença bastante acentuada de negros e de mestiços, de pessoas pardas vindas do cruzamento do negro, do branco, do índio e que não tiveram acesso às terras. Pelo contrário, no Império Brasileiro foi aprovada uma lei chamada Lei de Terras em 1850 que vai dar apenas o direito à posse da terra ao direito da terra se ela for obtida por meio da compra ou se comprovar já esse direito anterior durante a colonização. Então, ela vai fechar o acesso à terra às populações empobrecidas ela vai fechar o acesso às terras para os fazendeiros já estabelecidos ou aqueles imigrantes que viessem no processo oficial de ocupação do território e fundação de fazendas principalmente as fazendas de café. Então, o Espírito Santo no século XIX o seu território, além das culturas de subsistência de uma maneira geral a ocupação até então destinada à produção açucareira ela vai aos poucos essa produção açucareira vai aos poucos sendo alcançada e ultrapassada ao longo de todo o século pela produção de café com mão de obra imigrante branca mas nós não podemos também esquecer que essa mão de obra dos nativos, mestiços, indígenas que já estão assentados, já vivos no território também vão continuar se destinando muitos vão acompanhar essa leva da cafeicultura e outros produzem uma cultura de subsistência a gente está falando da farinha nós estamos falando do milho a produção de arroz, de feijão, de carnes criação de animais, da pesca, do artesanato diversas formas de trabalho e produção econômica que vão acontecer no espaço do Espírito Santo e é importante quando a gente está falando de cultura nós estamos mostrando que esse processo de ocupação étnico com esse viés econômico agora traçado pelo império ele é um viés que também vai permitir o que nós chamamos de trânsitos culturais de trocas e quando essas populações europeias, brancas vêm para cá eles já encontram aqui um modo de vida totalmente consolidado que é um modo de vida nos espaços tropicais e junto das florestas e do mar então no primeiro momento inclusive essas levas de imigrantes eles têm dificuldades extremas de adaptação eles também são submetidos às doenças então nós podemos definir o Espírito Santo como um grande espaço de interação cultural um grande espaço de misturas mesmo nós não podemos dizer que a população do Espírito Santo é predominantemente branca ou índia ou negra nós somos predominantemente mestiços isso define o capixaba o cidadão a cidadã o povo da terra do Espírito Santo então gente para fechar eu acho que é importante nessa reflexão sobre os vazios demográficos a gente atentar para alguns vícios didáticos que a gente talvez cometa com os nossos alunos e alunas nas nossas salas de aula não é? que é o vício de ler e reproduzir alguns conceitos que sem questionar não é? alguns conceitos que estavam no caso dos vazios demográficos desta terra vazia a ocupar a conquistar a civilizar termos e expressões que estavam colocadas nos documentos oficiais que expressavam uma forma muito específica uma determinada visão de um mundo uma determinada representação do espaço e dos outros grupos sociais que a gente eu acho deve colocar sim para o debate dos nossos alunos e alunas as diferentes representações que estão por trás desses discursos então a gente trouxe aqui a questão do vazio demográfico para ilustrar como isso acontecia em relação a essas interações e claro a gente não pode deixar de falar que essas interações também se davam de maneira digamos assim cooperativa entre os diferentes povos utilizando um relato muito rico de um viajante naturalista alemão que veio para o Espírito Santo no início do século 19 1815 e 1816 que é o príncipe que foi o príncipe Maximiliano de Witt ele narra para a gente muito ricamente várias passagens vários episódios que ele presenciou dessa interação dessa digamos cooperação entre nativos e colonos brasileiros ou porque de um lado porque esses colonos se serviam de uma série de habilidades desses nativos no caso específico dos índios aimorés que os portugueses apelidaram de motocudos pelo uso dos adornos dos motóques nos lábios e nas orelhas esse grupo indígena que era considerado bravio assassínos que enfim eram tiros como antropófagos e todas várias pechas de inimigos sanguinários levaram eles eram hábeis caçadores eles se moviam muito rapidamente pelas florestas então os portugueses muitas vezes gostavam gostavam entre aspas da companhia desses selvagens justamente para eles utilizarem também dessas habilidades de caçadores de hábeis nadadores e de enfim conhecedores das trilhas e dos caminhos desses interiores não é por outro lado esses nativos se beneficiavam ou se interessavam por essa relação digamos assim um pouco mais amistosa ou de uma proximidade um pouco mais pacífica por exemplo nos cita o príncipe Maximiliano David por exemplo por conta dos utensílios de ferro facas machados aos quais esses indígenas tinham acesso neste contato com os portugueses e o acesso a esses utensílios fazia com que o seu trabalho diminuísse muito não é então havia sim também oportunidades de contato que a gente está chamando aqui de contato utilitário ou cooperação utilitária com certo interesse com certas facilidades de ambas as partes e acho que a gente poderia terminar então recomendando muito de novo o professor já fez isso mas recomendando um pequeno videozinho para entender melhor essa forma particular de apropriação e percepção da natureza dos índios Krenak ou Aimorés ou Botocudos na denominação dos portugueses que eles se auto chamavam exatamente se auto nominavam de Borum então é interessante observar nesse vídeo como que é essa relação com a natureza como essa relação com o território que eles ainda hoje ocupam claro que um território muito modificado pelo passar do tempo que é uma relação particular de apreensão dessa natureza desse meio assistam espero que vocês gostem e o mais acho que nos vemos na próxima aula não é isso? é pessoal a gente vai parando por aqui recomendando a vocês e pegando aí essa carona no a ideia de um curso que desenvolve em vocês a pluralidade eu chamo atenção para os termos muitas vezes a gente está habituado a usar determinados termos como é o caso de botocudos por exemplo ou quilombolas que é também um termo que está muito foi trazido agora para o uso comum e a gente muitas vezes fala isso de uma maneira sem questionar a origem desses termos o que está presente selvagem o próprio título dessa aula quando a gente chama de Espírito Santo Português é uma provocação a vocês porque nós estamos falando de uma cultura e muito fundada por uma ideologia da sociedade portuguesa e pensando o Espírito Santo ainda como espaço português embora do outro lado do Atlântico então nós vamos ter até o final do século XIX uma administração portuguesa no Brasil a ideia de capixaba a ideia de um estado autônomo etc ela só vai ser fundada depois e isso é importantíssimo porque a gente só vai conseguir entender as nossas diferenças se a gente prestar atenção nas nossas particularidades se a gente prestar atenção aquilo que compõe os diferentes elementos da nossa cultura a cultura do Espírito Santo um abraço para vocês até a próxima tchau 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 Obrigado.